Flix 5 no ar, pra matar a sua curiosidade. E agora nós vamos falar das seleções, é, as 5 mais valiosas. Você não sabia que valia muito dinheiro, não? Sabia? Faz ideia do quanto vale? Olha, em média, 182 milhões de euros. É, as 32 seleções já foram selecionadas, mas só 11 delas tem valor aí acima disso. Você viu só? É muito dinheiro em campo, não é? Então o jogo vai começar e vamos ver quem tá aí, ó, no quinto lugar. A seleção francesa se tornou uma potência no futebol mundial, a partir da década de 80, quando era comandada por Michel Platini, um dos melhores jogadores do mundo na época. França e Argentina são as únicas duas seleções do mundo a conquistar o quadrupli Corona, vencedora da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, da Copa das Confederações e da Eurocopa ou Copa América. Por isso, ocupa o quinto lugar, com valor de mercado estimado em 1,1 bilhão de reais. Olha a França aí no quinto lugar. Agora, no quarto lugar, quem você acha? Só lembrando, hein, que a Copa do Mundo vai ser aonde? Aqui no Brasil, em 2014, tá chegando. Vamos ver então o quarto lugar. A Alemanha ocupa a quarta posição no ranking, com valor de mercado estimado em 1,4 bilhões de reais. A seleção da Alemanha é uma das seleções de futebol mais bem-sucedidas do mundo e a mais bem-sucedida da Europa, participando de sete finais de Copas do Mundo, ganhando três delas. É o país que mais vezes chegou entre as semifinalistas, com 12 aparições, além de ser o detentor do maior número de medalhas no torneio, com 11. É 3 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. A seleção alemã é muito conhecida também por ter jogadores muito talentosos, criativos e decisivos. Viu só? Criatividade é tudo, hein, Alemanha? Agora, no terceiro lugar, a Argentina, ocupando aqui o ranking, com valor de mercado de quase 475 milhões de reais. Vamos fazer uma continha rápida? Isso daí dá quase o quê? 1 bilhão e meio. Meu Deus, é muito dinheiro! A Argentina é uma das seleções de futebol mais bem-sucedidas do mundo. Vencedora da Copa do Mundo de 1978 e da Copa do Mundo de 1986, 14 títulos da Copa América, a Copa das Confederações de 1992 e duas medalhas de ouro. A primeira nos Jogos Olímpicos de 2004 e nos Jogos Olímpicos de 2008. A Argentina, junto com a França, são as únicas seleções do mundo a conquistar o quádrupli coroa, que consiste em todas as competições para as seleções. Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa América e Jogos Olímpicos. E agora, hein, quem será que ficou no segundo lugar? Vamos dar uma espiadinha? Seleção Espanhola! Pode chegar! A seleção da Espanha ocupa essa posição com um valor total de 504 milhões de euros, ou seja, 1 bilhão e meio de reais. Em Jogos Olímpicos, o maior êxito da Espanha ocorreu em 1992, quando foi ganha a medalha de ouro em jogos sediados em Barcelona. Participou de 13 edições da Copa do Mundo FIFA, sendo campeã da edição de 2010. Nesta Copa do Mundo, a Espanha quebrou um tabu. Foi a primeira seleção que perdeu seu jogo de estreia. 1 a 0 para a Suíça. E terminou campeã. E agora, no primeiro lugar, lá vem ele, desfilando, tcharam, com o seu time maravilhoso, Felipão e o Brasil! Após 5 anos ocupando a 2ª e 3ª posição do ranking, a seleção brasileira voltou a ser a mais valiosa do mundo. De todas as 32 seleções que estarão na Copa do Mundo de 2014, a brasileira é a que possui o maior valor de mercado, segundo estudo divulgado pela Fluriconsultoria. A pesquisa mostra que o time comandado por Luiz Felipe Scolari vale 508,7 milhões de euros, cerca de 1,58 bilhões de reais. Enquanto os atletas da atual campeã Espanha somam 504 milhões, aproximadamente 1,56 bilhões. No total, todas as seleções classificadas pelo Mundial do Brasil valem somadas 5,8 bilhões de euros, ou 18 bilhões de reais. Sendo que as 5 primeiras no ranking representam 40% do valor total. Olha só o Brasil, né? Tinha que ser o Brasil em primeiro lugar. Agora, só por curiosidade, cada atleta em média dessas 32 seleções valem... Agora você vai cair. Senta. Se você tá em pé, você senta. Vai em média quase 8 milhões de euros. Isso, vamos fazer a conta rapidinha, dá mais ou menos 25 milhões de reais. Preciso falar mais alguma coisa? Que não, né? Depois dessa eu vou até embora. Ó, você continua aí com a programação da Flix TV, viu? Eu vou embora. Beijo, tchau!